Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Em 3 mol de H2SO4 e em 5 mol de BR2, existem respectivamente. Temos aqui um número de moléculas, né? Temos também que a constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse valor é de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23. Vou utilizar esse valor aproximado para fazer o cálculo do número de moléculas que a gente tem aqui nesses casos. Bom, primeiro, qual que é o número de moléculas em 3 mol de H2SO4? Na maioria das questões aqui no canal, eu resolvo por regra de 3 esse tipo de cálculo. Mas na aula de hoje eu vou fazer uma formulazinha para calcular o número de mols, tá? Desculpa, o número de mols não, o número de moléculas. A gente vai fazer assim, ó. O número de moléculas, ele é igual a n, que é o número de mols, vezes o na, que é o número de Avogadro. Vou deixar aqui em cima para a gente não esquecer que n é o número de mols e a gente tem aqui o na, que é o número de Avogadro, que vale esse 6 vezes 10 elevado a 23. Então, por exemplo, no primeiro caso, a gente tem 3 mols de H2SO4. Então, para descobrir o número de moléculas de H2SO4, você vai colocar 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Nessa multiplicação, 3 vezes 6 é igual a 18 vezes 10 elevado a 23. Esse número já é para a gente o número de moléculas de H2SO4. No entanto, esse número de moléculas que a gente está calculando aqui, vou colocar aqui de novo o número de moléculas, ele não está em notação científica. Aí eu vou pegar a vírgula do 18 aqui e vou andar com ela uma casa para a esquerda. Se eu ando para a esquerda, esse valor que é 23 tem que subir uma unidade, já que eu andei a vírgula só em uma casa. Então, a gente vai ficar com o seguinte valor, 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas de H2SO4. Então, a gente calculou aqui o número de moléculas que a gente tem. A resposta de cima está correta, só que ela não está em notação científica. Se você for procurar nas alternativas, você não vai encontrar ela, porque o exercício colocou os resultados em notação científica. Dá uma olhadinha aqui, que é sempre o valor entre 1 e 10. Na verdade, aqui acabou que não colocou nesse 12. Mas não tem problema. Vamos dar uma olhadinha ali nas alternativas. 1,8 vezes 10 elevado a 24, a gente tem aqui na letra A, aqui na letra C, aqui na letra D. Todos, só que na letra D ele fala em átomos, né? Então, aqui está errado, porque falou em átomos. Aqui fala 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas, ok? E depois a gente vai conferir o outro lado. Aqui falou em 6 vezes 10 elevado a 23, está errado. Estou riscando em cima aqui das que estão errados. E 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas, também estava errado. Bom, a gente ficou aqui entre a letra A e a letra C, para a gente ver quem está correto. A gente vai fazer o mesmo cálculo, utilizar a mesma fórmula, tá? Número de moléculas. Vai ser o seguinte. Moléculas é o número de mols que a gente tem, vezes o número de Avogadro. O número de mols que a gente tem no segundo caso são 5 mols. O número de Avogadro é padrão, esse daqui, né? Então, a gente vai ter 5 vezes 6, vezes 10 elevado a 23. 5 vezes 6 dá 30. Então, são 30 vezes 10 elevado a 23, que eu vou colocar em notação científica, movimentando a vírgula do 31 a casa para a esquerda. A gente vai ter 3 vezes 10 elevado a 24. Lembre que o expoente tem que crescer quando a gente movimenta a vírgula para a esquerda, tá? Aqui é sempre o número de moléculas nessa fórmula. Vou colocar assim, ó. Número de moléculas. Isso aqui que eu vou escrever mesmo. Então, o número de moléculas que a gente tem é de 3 vezes 10 elevado a 24. Moléculas. De H2, isso é 4. Opa, de Br2, né? Essa aqui é a segunda molécula que a gente está procurando. Então, vamos riscar aqui. A gente já chegou no resultado. É bem prático fazer assim também. Só que eu aconselho a aprender sempre a fazer por regra de 3 também. Não fazer apenas por essas fórmulas que você pode acabar esquecendo, tá? 3 vezes 10 elevado a 24. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. 3,01 vezes 10 elevado a 24. Aqui, ó. Essa daqui vai bater. E essa, 3,1 vezes 10 elevado a 24 também. Só que essa fala em átomos. Nossa, eu não tinha percebido. Se eu tivesse visto já que estava átomos aqui, ó, que estava igual, eu já riscava. Porque ele pede o número de moléculas existentes nos dois, né? Ele não chegou a pedir o número de moléculas. Não, não. Até que não pediu o número de moléculas. Professor, mas como é que você sabe o número de átomos? Aqui, observe que uma molécula tem dois átomos, não é? Então, o valor que a gente encontrou, esse 3 vezes 10 elevado a 24, multiplicado por 2, seria o número de átomos no caso de uma molécula de atômica, como é o bromo. No caso do ácido sulfúrico, não. O ácido sulfúrico tem 4, mais 1, 5, mais 2. Tem 7 átomos dentro de uma molécula. Então, você teria que pegar o número de moléculas que foi calculado para o ácido sulfúrico e multiplicar por 7, tá? A alternativa correta vai ser essa letra A mesmo, porque eu calculei o número de moléculas. Acabei nem calculando o número de átomos. Mas se não batesse a resposta, a gente iria dar uma olhadinha com relação ao número de átomos também. Bom, é basicamente isso. Nós terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se vendo na próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.